Sabe o que vai acontecer nesse vlog? A Lara vai decidir tudo o que ela quer comprar na loja que a gente vai. Eu vou dizer sim pra tudo que ela quiser. Combinado? Que cara é essa? Não era pra estar feliz? É, pra comprar roupa e calçados. E acessórios também, se você quiser, tá bom? Pro cabelo. Tchau, tchau. Seguinte, gente. Larinha perdeu praticamente todas as roupas dela. A menina tá gigante. Cresceu feito um, sei lá o que, uma girafa. Então, é por esse motivo que eu vou dizer sim pra ela na loja, ok? Não é que ela tá com um monte de roupa e a gente vai gastar absurdos porque eu acho bonito fazer isso. não, é uma necessidade. E como ela já é grande, né? Já vai fazer seis anos ela já sabe o que ela gosta e o que ela não gosta. Então, é melhor ela escolher do que eu escolher uma roupa que ela não vai gostar de usar e que ela não vai usar depois, entendeu? Pra jogar o gelo no lixo. Preparada, Lara? Uhum. Meu, como é muito mais rápido sem o Lian. A gente consegue fazer tudo, tudo num instantinho. por que não tem que tirar da cadeirinha, colocar na cadeirinha, né? Nossa, que caldo, hein, meu? Tem a de Natal ali, ó. Não quer a pantufa de Natal? Essa da Minnie aqui, ó, é de Natal. Dingle Bell, dingle Bell, dingle Bell, dingle Bell, dingle Bell, dingle Bell. Um chinelo. Esse daí também? É bem fofinho esse daí. Não, muito. Não, eu quero mostrar um petróleo. A bota pisca. Tem uma luz vermelha nela, é a luz do Natal. Dingle Bell, dingle Bell. Olha, eu achei linda essa bota, Lara. Eu também. Você gostou? Não. Vai querer ela? Sim ou não? Eu vou colocar a música de Noel. Pico. Dingle Bell, dingle Bell. Acabou o papel. Não faz mal, não faz mal. Limpa com jornal. O jornal tá caro, caro pra chuchu. Como é que eu faço pra limpar o bumbum? Olha que fofa que ela é, ó. Vocês gostaram? Coloca aí nos comentários. O que é isso aí? Já tá pedindo mais coisas. Unha postiça? Sim? Pega lá, deixa eu ver. A Lara quer unha postiça de gatinho e estrelinha. Sim, digo sim. E aí? Olha, Megui. Hã? Olha a tela aqui. Você quer essa blusa? Por que você quer essa blusa? Eu quero muito gostosa. Abraço, pessoal. Dá um abraço, pessoal. Vocês sentirem como que a blusa dela é gostosa. Eu quero essa bolsa. Eu quero essa bolsa. Só tem coisa da Minnie aqui. Olha pra isso. E a bolsa é muito linda. Eu acho que eu vou ter que dizer sim, Lara, pra essa bolsa. Olha que coisa mais fofa, gente. Felicidade de quem acaba de comprar três sacolas de roupas e acessórios e calçados. Gira! E olha que teto lindo que tá aqui no shopping. Tá cheio de folhinhas de outono. Muito fofo. Adorei essa decor. Né? Né? Pronto. Agora você leva pro carro, tá bom? Não. Ó, da próxima vez eu vou fazer assim. Eu vou comprar tudo que a Lara conseguir carregar. E não tudo que ela pedir, né? Ao invés de dizer sim pra tudo que a Lara quer, eu vou falar pra ela. Lara, eu vou deixar você comprar tudo que você conseguir carregar. Porque se eu tivesse feito isso hoje, ó, eu teria gastado menos. Não. Não, não é legal? Não. O que que você acha que seu pai vai achar dessas três sacolas? E o que que a gente faz agora? Vamos dar essa bota pra alguém. Sim. Nós vamos dar essa bota pra alguém? Sim. Ah, eu achei tão engraçado. Ela fez isso nos stories. Não, vou ter que gravar aqui. Eu tô falando pra ela que o pai dela vai, né? O que que ele vai achar disso tudo? Daí ela, vamos doar algumas coisas. A gente tem que esconder algumas coisas. Ó, toca aqui. Ele não vai ligar. Ele deixou a gente fazer isso, tá bom? Fica tranquila. Fala pra ele. Fala assim, papai, não fica bravo. Papai, não fica bravo. A cara dela? A cara dela? Você já viu? Eita, que papai vai ajudar. Ele já viu nos stories, Lara. Não, não vi as stories, não vi se chega aqui. Então, quando ele ver os stories, ele vai... Você vai morrer de rir com os stories dela. Gravar a reação dele. Opa, peraí. Não merece. Meu Deus do céu, qual que é a minha dificuldade. Não tem problema, gente. Eu já te quero escutar. O que você acha que seu pai vai achar dessas três sacolas? Fofo. Nossa, que prato mais lindo que você ganhou. Olha o prato do papai que ele fez. E o meu não tem nada, gente. Tava vazio quando eu cheguei. Mas eu não terminei. Olha lá. Agora tá com desculpinha que ia fazer. Não vou fazer não, hein? Giovanni. Eu não tenho ideia que na mão não vem. Giovanni. E aí? Isso é um coelho com rostinho em forma de coração, é isso? Sim. Tá muito fofo. Bon apetite. Hoje eu vou chapar o coco. Vou tomar muita cerveja. Vou ficar chapadona. Ah. É zero álcool. Não vai ter jeito de ficar chapada. E o papai comprou um gyoza. Meu Deus, quase caiu. Um gyoza. Que maravilhoso, né, Lara? Me am. Me am. Come, pessoal. Me am. É muito bom. Também crocante por fora. E por dentro. Bem macio. Isso aqui o quê? Frango? Nó. Perfeito. Melhor que a coxinha de ontem que eu comi. No mercado da menina. Desculpa, Jani. Qual foi o primeiro item que você escolheu? Esse. O que é isso? É a minha panzuma fofinha. Vou me dar um lá. E aí? Ela é boa? Boa. E tem negativo aqui embaixo pra não escorregar. Ah, que legal. Olha que blusão mais lindo pro frio que vai fazer agora em Paris. Tá muito chique. Esse não foi ela que escolheu. Fui eu. Que foi? Calor? E aí? O que que é isso? O que que é isso? Hum? A blusa que eu acho que a Lara mais gostou. É fofinha? Fofinha. E aí? Uma camisetinha. Duas camisetinhas. E três camisetinhas. Essa da Minnie é muito fofa, Lara. Ela pediu também esse pijama, que é bem fofinho, lindo de coração. E bolinha. Duas coisas que ela ama, né, Larinha? Bolinha e coração. E a luva. Pediu esse par de luva também. Para pro pessoal ver. Mostra aqui. Parece a mão da Minnie. Tá grande. E tem mais um parzinho de luvas aqui, ó. Beige. Será que vai fazer frio aqui? Olha o tom de meia. Ah, essa daqui é bem bonita, hein, Lara? Adorei essa cor aqui. Pega. E aí eu peguei três cinza escuro, porque a Lara, na escola, rola no chão. Né? Rola na lama, rola no jardim, rola na grama. E aí, assim, não suja muito, né? Não encarde, na verdade. Suja a suja. Gente, com um boné, uma luva e um cachecol. Ai, é lindo, Lara. Quero tentar isso, quero tentar isso. É a coisa mais fofa. Ficou linda. E olha a bolsa, gente. Que luxo. Olha que coisa mais fofa. Chora, papai. Papai, tem uma coisa pra você ficar feliz. Eu comprei um pijama que ela vai usar até os 10 anos de idade. Porque tá grande, tá? Olha que lindo esse vestido xadrez. Ela que escolheu também, tá? E aí tem mais uma blusinha aqui, essas de manga longa. E aí blusinhas de frio, que ela não tinha essas malinhas. Olha que fofa essa com os pomponzinhos. E essa daqui da Elsa. E aí, não tá calor com essa touca aí não? Não vai tirar não? A gente vai ficar com a bolsa também. Olha a bota de pertinho. Vocês veem que coisa mais linda os detalhes dela. Olha aqui, ó. Tem esse pontinho vermelhinho. E embaixo dela tem a mini e tem um laço. Bonita, né? Ai, que fofo, né, Lara? Tá demais, hein, Larinha? E olha isso, gente. Achei essa bota. Nossa, muito fashion. E essa daqui foi eu que escolhi pra Lara. Eu não consegui tirar. Mas ela gostou. Ah, eu tiro isso daqui. Aí ela escolheu essa saia xadrez. Linda também, né? Que vem com essa meinha aqui, ó. Vai ficar parecendo universitária. Minha senhora, seu pai não pode ver, não. A cara dele. Pode. Papai, olha. Unhas. Uhum. Olha essa calça jeans. Que coisa mais fofa da Minnie. E essa outra é pra ela customizar. Olha que bonitinho que veio. Pra grudar na calça. Muito fofo, Lara. Pode colocar uma. Pode. E aí ela escolheu mais duas calças leg. Ela adorou essa daqui. Por que você gostou dessa, Lara? Parece o quê? Parece que a minha amiga gilapa. O quê? Você tá com saudade dela? Não fui eu. Tá? Olha lá, o papai tá quase terminando de montar o quebra-cabeça. Uma peça. Não, uma peça não, né? Falta uma parte do quebra-cabeça. Várias peças. Agora nós vamos pegar, tirar tudo do guarda-roupa da Lara. Jogar tudo no chão. Lembra que uma vez que eu joguei tudo no chão? E eu vou fazer isso. Só que eu vou tirar. Colocar tudo no chão. E aí só depois eu vou falar pra ela entrar no quarto. Pra ver a reação dela. Porque eu vou separar o que não serve mais. O que tá bom ainda pra usar, pra eu doar. E o que não tá bom pra jogar fora, entendeu? E eu espero que vocês tenham curtido mais esse vlog. Vlog todo dia em outubro. Nos vemos no próximo vlog. Possivelmente vai ser de Halloween. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau.